Pioto, e eu já volto trazendo informações a respeito da política nos Estados Unidos. Promotores afirmam que o ex-presidente americano Donald Trump pode ter mais documentos confidenciais em seu poder. Lembrando que o FBI fez uma operação na casa dele, na Flórida, para recolher partes desses documentos ou todos os documentos que estariam em poder de Donald Trump. Os arquivos teriam sido levados pelo ex-chefe do poder executivo americano logo após ele ter deixado o carro.